E sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021 e eu vou estar sortando aqui ao longo do vídeo porque eu já gravei esse áudio mais de 70 vezes eu não tô brincando não aguento mais cara eu não consigo falar eu tô com ódio enfim além dos meus surtos hoje a gente tá aqui para falar sobre um tema que abrangiu todo mundo seja você jovem ou seja você novo seja você homem seja você mulher ou seja em qual for a sua situação financeira e econômica financeira econômica ótimo né mesma coisa enfim vocês entenderam quem quer que você seja isso vai te afetar que é a popularidade todo mundo admitindo ou não quer ser popular todo mundo quer receber uma atenção pelo que faz ou simplesmente receber uma recompensa pelo esforço que coloca em alguma coisa e a internet veio aqui para facilitar isso e para dificultar também e eu vou explicar o porquê a internet obviamente facilitou isso quando criou vários criadores de conteúdos que fazem coisas maravilhosas pessoas que talvez se não existissem internet nunca teriam a chance de mostrar o seu trabalho e nunca teriam a chance de crescer fazer como hoje mas isso também dificultou a ponto de que a internet não é merito caramba mano eu não consigo falar a internet não é meritocrática e simplesmente não te recompensa pelo seu esforço e sim pelo número de likes que você tem e isso às vezes não é justo porque uma pessoa que pode ter gasto tempo horas e horas fazendo um vídeo bem elaborado com o roteiro ou uma animação que vai ter animação semana que vem talvez não tô dizendo nada enfim uma pessoa que gasta horas fazendo uma animação pode simplesmente pegar tipo uma visualização e uma pessoa que faz um conteúdo de react com a bunda pega um milhão e não é desmerecendo os canais de react de forma alguma mas tem alguns que são bem ruins cara tipo é uma pessoa olhando para a tela e é isso acabou e eu sinceramente não entendo porque as pessoas gostam tanto disso porque vocês gostam de reação enfim e talvez eu esteja sendo hipócrita aqui porque se duvidar se alguém me pedir para reagir alguma coisa eu vou fazer cara e isso também é um problema da internet querendo ou não para ser popular você tem que ser render algumas modinhas você tem que fazer alguma também apelativa ou fazer algum conteúdo que normalmente você não faria só para atrair mais pessoas porque o youtube ele te recomenda para as pessoas que seguem um conteúdo parecido com você com o que você faz cara eu não consigo falar com o que você faz e se todo mundo tá vendo um certo tipo de conteúdo específico todas as pessoas vão começar a fazer para serem mais recomendados e mesmo que esse conteúdo seja uma coisa completamente besta tipo feature spinner ou desafio da faca quente cara desafio da faca quente foi um negócio muito absurdo e cara tem umas trend muito idiotas e até meio tudo erradas e esse é o problema da internet ela não te recompensa por você fazer um bom trabalho ela te recompensa pelas pessoas gostarem ou não do que você faz e cara ela não é justa quanto a isso tipo ela não vai te recomendar para as pessoas que realmente gostam do seu conteúdo a menos que ele fique popular porque o algoritmo vai testando e testando aos poucos e bom até chegar em alguém isso pode demorar muito tempo e várias pessoas desistem nesse meio do caminho e para você que tem um canal pequeno eu só quero dizer não existe cara talvez dê certo talvez você cresça talvez eu cresça talvez talvez todo mundo consiga crescer ou talvez todo mundo continue pequeno para sempre perdendo para canais que plagiam os outros um exemplo de canal que fez isso é o Bars e o tio Sam o Bars é um canal de opinião bem grande até que ele começou a crescer porque alguns vídeos dele virar viralizar cara eu não consigo falar que ódio meu Deus viralizaram e bom recentemente descobriram que ele copiou um vídeo de uma menina sobre a série coelho do gato galáctico ele simplesmente copiou na cara dura e ainda por cima não quis admitir ele deu os créditos para meninas só porque ficaram forçando ele nos comentários ou até o tio Sam que fez um vídeo que era literalmente cópia de um outro carinha obviamente ele deu os créditos para ele no mínimo é o mínimo que ele tinha que fazer mas mesmo assim era igualzinho o vídeo do outro cara tipo não tinha porque ele ter feito e cara ver esses canais crescendo e ver alguns outros canais de opinião com vídeos tão bem editados e que demoram tanto tempo fazendo seus roteiros assim que nem a menina do coelho isso me interesse tanto inclusive um canal que cresceu por coisa mais errada ainda foi a tia estelar ela cresceu porque alguns canais de opinião estavam falando sobre ela falando que ela faz conteúdo extremamente apelativo e sexual e errado para crianças e os canais de comentário pediram para denunciarem os vídeos dela para conta dela cair obviamente muitas pessoas foram no canal dela para denunciar mas várias outras também foram lá para se inscrever então em menos de um dia ela passou de tipo 60 inscritos para 10 mil tipo cara é muita coisa e não foi porque ela faz um conteúdo bom é porque ela faz um conteúdo ruim eu percebo que algumas pessoas só seguem outras porque elas fazem conteúdo ruim parece que a gente ser nossa cara parece que a gente sente um certo prazer em ficar com raiva que nem essas tretinhas de internet isso é um absurdo cara é você ganhar atenção em cima de briguinha é para isso que a humanidade evoluiu eu acho que eu acho que a gente tinha que começar a valorizar um pouco mais os criadores que fazem um conteúdo realmente relevante um conteúdo que vai ajudar alguém por exemplo o conteúdo de arte que eu gosto tanto política ou filosofia ou até comentários mesmo o canal do tropia é um canal muito bom ele estudou filosofia e ele consegue falar muito bem de forma muito clara sobre os assuntos que ele aborda nos vídeos e ao contrário de alguns outros canais de comentário eu percebo que ele pelo menos pesquisa o mínimo para falar sobre o que tá sendo dito no vídeo porque em menos de tipo um assunto aconteceu fulano xingou o ciclano no twitter em menos de uma hora tá lá um monte de canal de comentário fazendo vídeos sobre isso cara não deu nem tempo de alguma coisa acontecer de verdade espera um tempo eu sei que que sempre as pessoas querem ver a novidade e elas vão clicar no teu vídeo primeiro é o primeiro que aparecer mas sabe você fazer um conteúdo com uma qualidade melhor a longo prazo vai ser muito bom para você você vai criar inscritos fiéis e não sai inscritos fantasmas para quem não sabe inscrito fantasma aquele que te inscreve no teu canal só que ele nunca assiste nem curte nenhum dos seus vídeos ele só inscrito lá mas ele não faz nada e eu com 62 inscritos já tenho vários outros inscritos fantasmas e se você é um deles cara que às vezes só dá visualização nem curte nem comenta por favor tenta comentar só nesse vídeo porque tu faz isso eu realmente não entendo porque eu sou uma pessoa que gosta muito de comentar nos vídeos e em qualquer vídeo de final se você procurar muito bem com certeza vai achar um comentário relatório meu porque eu gosto de interagir e ajudar as pessoas seja com crítica construtiva óbvio no do free hate ou se não simplesmente falando o que eu achei e... voltando sobre o assunto da popularidade você percebe muito bem como a popularidade mexe com as pessoas como por exemplo com o Felipe Neto o Felipe Neto ele é o puro exemplo do que acontece porque ele é hipocrisia pura em 2010 ele fazia um conteúdo criticando todo mundo tipo ele criticava tudo e todos depois ele foi evoluindo e ficando mais family friendly de acordo com o que o YouTube queria que ele fosse é o YouTube que dita as regras e eu não posso julgar ele por isso ele não tá errado cara tipo todo mundo fez isso e vocês vão julgar o cara por simplesmente tá indo na onda e ele tá rico hoje em dia obviamente ele é bem hipócrita e você acaba perdendo um pouco dos seus valores quando você se vende por um pouquinho mais de atenção mas eu penso que em algum momento por mais que demore se você fizer um conteúdo direitinho se você prestar atenção no que você fala e se você tiver qualidade em algum momento você vai crescer e quando isso acontecer eu acho que você ser nossa cara eu não consigo falar e quando isso acontecer eu acho que você vai ser bem melhor que os outros canais porque você vai ter originalidade você vai ter algo que nenhum deles tem você vai ter um pouco de amor um pouco de carinho no que você faz e isso é algo único é como você vê os filmes antigos de animação da Disney ou da Warner Bros ou até da Hanna-Barbera você via que tinha um carinho especial naquilo as pessoas realmente botaram amor mas hoje em dia tudo que você vê é simplesmente um filme tosco e fake só pra poder atender aos clichês e chamar a atenção da galerinha ou até lacrar um pouco né mas enfim esse foi o vídeo e eu desenhei uma das personagens do anime mais desconhecido do mundo e que eu amo Knights of Sidonia fazendo referência ao anime bem popular que é Evangelion espero que vocês tenham gostado um beijo e um queijo adorei falar isso no final e até mais se eu puder começar a ser half of what you think of me I could do about anything I could even know how to love wanna see the way you act wondering when I'm coming back I could do about anything I could even know how to love like you Like you Like you Tchau, tchau.